E aí, Vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alan. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Hackeado... Us. Não sei isso daqui. Já faleceu. Eu já morri assim, eu vejo em geral. Três corpos ali. Eu vou reportar. Três, você não ia morrer ainda. Eu vou reportar. O que aconteceu aqui? Que? Reportante de... Who, né? Matar. Que? Que foi assim, cara? Foi um desses dias na minha azul, vai. Eu acho. Galera, o jogo, ele tá infelizmente hackeado por conta de algum arquivo que ensinaram a baixar. O cara modificou. O jogo já é quebrado. O cara foi lá e quebrou mais ainda. Sim. Porque ele se aproveitou de uma... uma coisa vulnerável do game. Então acabou ficando dessa forma. E nós gostaríamos de mostrar isso pra vocês, o que tá acontecendo. Essa coisa é totalmente estranha. Exatamente. Mas eu recomendo pra vocês não baixarem nada suspeito. Não seguir nenhum tutorial no YouTube de como conseguir tal coisa que seja suspeito. Não, porque... Esquece tudo que é suspeito. Porque se não... Dá ruim, né? Vai acontecer isso com você. Não tá comigo. Nem comigo. Não tá nada normal. Por quê? Porque não pesquisamos essas coisas. Não fizemos nada. Não fizemos essas coisas. E eu vou falecer. Você vai morrer, provavelmente. Eles matam sem tempo de kill. É. Tá tipo infinito pra eles. Ela tem um corpo aqui. E acabou a partida. E é assim, entendeu? E tipo, não tem graça nenhuma aqui ao jogo. Mas o jogo tá passando por esses problemas, infelizmente. Mas provavelmente estão corrigindo aí. Eu espero que sim. Espera, né? Quem sabe. E beleza, vitaminados. Agora uma partida normal. E qual é o tema? Não é tão normal, né? O tema de hoje é estarmos jogando inglês. Em americano, né? Tentando, no caso. Tentando, né? Porque deve ter mais BR aqui do que... Mas a regra é falar inglês aqui. Por que eu apertar o botão? Eu tô ficando doido. Você tá doido. E galera, vocês devem ter percebido uma grande diferença no cenário. Nós montamos aqui um setup improvisado. Exatamente. Ai! Montamos um setup improvisado na casa da Nana. Eu já faleci. Eu já tinha achado meio estranho. E ficou a tela... Você não viu ninguém ali? Body in the... Qual é? Qual é o nome de lá, velho? ADM. ADM. I don't see anybody. I don't see anybody. É. Você não viu ninguém mesmo? Não. O cara me eliminou. Eu cheguei e não tive ninguém. Deve ter entrado na tubulação, então. Porque o cara me eliminou. Bom, vocês estão me entendendo, então tá bom, né? Boa. I don't see anybody. Será que estão aparecendo? Blakey. Blakey? Blakey. Blakey, mano. Que que é isso, velho? These Blakey's Blanes. Eu vou esquentar. Spin's Blanes. Nossa, tá todo mundo saindo da sala, assim. Exatamente. A gente vai perder. Porque tá todo mundo saindo. Estão cedo, Raquel. Voltariam você, Luciano. É. Bom, tem um impostor. Porque se tivesse... Ah, tem um só? É. Tá. Então, assim, hoje estaríamos gravando, galera. Um desafio pra nós mesmos. Jogando em servidores americanos. Sim. Pra testar o que a gente aprendeu já no curso, né? Marromena, né? É claro que a gente não aprendeu muita coisa em Conversation, mas o que a gente aprendeu pouco já melhorou um pouquinho a pronúncia e tal. Dá pra se virar um pouquinho. Esse UO, a gente ainda não aprendeu. UU, né? Na verdade. A gente aprendeu, né? Isso. Não faz lá embaixo mesmo. Acho que sim. A gente tem que praticar mais. Deixa eu fazer aqui minhas testes. Hum, quatro, cinco. Gente, vocês tem que fazer aí embaixo, senão não funciona. Deixa eu descer. Na verdade, pode ter alguém atrapalhando também. Só tem, tipo, uma testa. Cadê o branco? Cadê o branco? Cadê? Cadê? Sumiu. Ué, deixa eu ver aqui de mim. Tá no launchpad. Estranho, porque minhas testes, elas não estão aparecendo no mapa. Não? Agora apareceu. É claro, a comunicação tinha sido atrapalhada, mas depois que arrumou, mesmo assim, tava aparecendo. Ai, que susto. Vai, fala. Hã? Uai? Não, calma, calma, calma. Isso foi antes. O quê? Uh, então. Uai? Uai? Meu Deus, como eu vou falar isso? É... It's not close. Sei lá. For sabotation. Tá, eu acho que eles iam entender. E o branco votou. Vota no branco. Ai, voltei. Comprei com essa ela aqui, tá muito escasso, entendeu? Tá um negócio aqui. É a gente saindo. É, é, é. Meu Deus. Todo mundo com medo do hack. É, acontece essas coisas, né? Nossa. Viu? É lá, viu? Um tapão de perda mesmo. Agora vai, galera. Tenho certeza que essa vai ser a partida das partidas. Porque tem dois impostores, então. Agora eu tenho certeza. Agora o negócio flui. Vamos lá. Vamos... É o bom que a galera não... Opa, tem como provar. Tô fazendo download já. O lugar mais demorado, né? Tem que fazer primeiro. Faz o download. Faz o download. O cara não tá fazendo nada ali. Quatro, dois, sete, três, um. Fiz o download. E eu tô fazendo aqui em cima. Três, três, um. Fiz. Boa. Tá. Eu vou guardar isso daqui. É, se alguém aparecer pra fazer. Meteoro. Pum, 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 pum. Outra coisa que a gente talvez não explicou é como nós estamos... Opa, apertou o botão. Vamos ver. Na hora que aperta o botão, derruba uns 30, galera. Saiam. Vamos ver. Uai. Que foi? Olha o brasileiro ali. Que foi? Eu vejo ele. Eu vejo ele. Você viu ele fazendo o que? É, então. And well? And yellow? Ciano e yellow. Mina? Eu sei bem lá. Se não for eu, é o Mohamed. Se não for eu, é o Mohamed, mano. É. Vamos ver. Saiam. Black. Black. Mas, meu amigo, você aperta o botão, você tem que falar um negócio que faça sentido. Black. O cara acusou. Ele acusou quem primeiro? Ah, o Ciano. Eu vou dar skip. Não vou votar. Não vou votar. O cara tá muito confuso na votação. Oh my God. E ele votou no preto. E ele votou no preto. Ele primeiro falou do Ciano, depois ele falou do preto e vamos ver. Was not. Was not. Ok. Vamos apertar o botão agora. Deixa eu fazer meu bagulho aqui, mano. Apertar o botão e falar. You lie. You are sucker lie. Exatamente. Mentiroso de uma figa. Exatamente. Ai. Deus. Meteoro. Para. Tá. Ai. Piu, piu. Aqui. Eu quero pegar alguém no flagra. Eu quero falar. Matou no meio de todo mundo. Ok. Tá. Easy. Easy peasy. Uh. Você não viu? Você não tava lá? Não. Eu tava na cafeteria. Azul. 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 Ai, meu Deus. Azul fala não. Bender. O outro tem nome de azul. Verdade. O cara tem nome de azul, velho. E agora? Belo. Hã? Que? Azul escuro. Azul escuro, não. Verde escuro. Meu Deus do céu. Ah. Sei lá. Ai, gente. Que loucura que é esse servidor. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Gente do céu. Eu não tava lá. Ai, que saco. Nossa senhora. Ainda pra ver como os americanos jogam bem, né? Isso não é americano, mas nem aqui. Não, alguns são. Outros não. Eu duvido que seja americano. Duvido. Duvido. Americano com o nome de azul. O outro lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E pra mim é roxo aqui no notebook. Esse azul aqui é meio... Meio roxo. Ai, caramba, velho. E? Cada coisa, viu, gente? Pública já é uma loucura. Sai. Sai por de mim. Pública e em inglês é uma loucura além do conhecimento fora do Brasil. Não, mano. Terminar minhas testes aqui. Cara, foi no meio de todo mundo ali. O problema é que ele não sabe o que falar. Por isso que ele não conseguiu se comunicar. Que saco, mano. Ai, caramba. Não, 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 não. Quero apertar, quero apertar, quero apertar. Aperta, aperta, aperta. E aí? Hago suspeito. Ainda não. Nenhum. Talvez o verde escuro. O verde escuro? Talvez. Eles estão na descontaminação brincando, né? Eu vou entrar aqui, se eu morrer, é o outro mesmo ali. É, faz as tasks. Termina só as tasks. Eu também. Então, beleza. Morri. Toma. Olha lá, agora que ele vai... Só se ele for o outro impostor, né? Porque tem dois. Ele reportou todas as vezes, vamos suspeitar dele. Todo mundo vai votar nele agora, no verde escuro. Quem? Ele tá falando pelo nome. Ah, é verdade. Abdu... Walla. Qual é o que é o Walla? Green. Abdu. É, o Abdu tá junto. Abdu é azul. Não é Green, não, brother. É Abdu. Ele só fala Black. Não, é muito fácil. As cores, acho que é o mais fácil memorizar. White, Green, Lemon. É Limby, não é? Ele chama de Lemon aqui. Lemon. Lemon. Acho que é Lemon, né? Eu achei que era Lemon. Não, eu não lembro. Não, eu não lembro. Claro, sabe? Olha lá, expulsaram o Black. Black. Agora o outro, quem é? Quem te matou, o Black? É, quem me matou... Eu não posso falar, né? Eu tô morta. Foi o azul. Azul? Foi o Blue. Que pra mim, olha aqui, parece que tá roxo, sei lá. Mas ele é roxo. Ele é roxo, peraí. Ele é roxo? É roxo. Ah, agora entendi, porque bugou. Ele tem nome de azul, bugou minha cabeça. Cabeça. Vamos apertar o botão e vamos falar que é o azul, quer ver? É, então. Vamos ver. Porque o verde escuro chegou depois também. É, pode ser? Porém, os caras estão na Disney, né? Então, eu acho que eles vão expulsar o Green. O Bandarita. Eu não consigo ler o nome dele, ele não para quieto. Cadê? Bandarita X. Bandarita, isso. Bandarita X. Olha lá, vai apertar, ó. Ele sabe que é o azul, por que ele não fala que é o azul? Ele viu. Olha lá, ele vai apertar. Vai, 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 vai. Blue. Ele não tem mais o botão, eu acho. É, provavelmente. Ele apertou um monte, né? É, então. Olha lá. Mexeram na luz e agora vai acontecer um ataque. Aí agora se o impostor matar um, a pessoa vai poder reportar. Exatamente. E vai poder falar, né? Exatamente. Olha o azul dele. Olha lá, o azul. Dona Migué. Cadê os outros? Correu pra lá. Não sabe nem o que faz. Tá todo bom na cafeteria, mano. Só o azul tá lá em cima. Exatamente. Se ele não fizer, já tão sabendo o que vai acontecer. Tá todo mundo aqui. Eles não vão conseguir apertar o botão. Não. Mas alguém vai ter que vir apertar o botão. Vamos ver. Apertar o botão não. Arrumar a luz. A louca. Olha lá, tá subindo. É, mas também vai ter que apertar o botão. Ó, o verde foi apertar ali os... Os negócios pra arrumar a luz. Ah, e todo mundo subiu junto. Parabéns. É o bom que pelo menos um tá olhando o outro. Então vai, desce. Aperta o botão. Vai, vai. Agora eles vão apertar o botão e eu vou ver que o azul tava perto e vai acusar ele. Ou não. Vai, desce. Vai, Lima. Vai lá, vai lá. Vai apertar. Aê. Foi um bait. Isso é a blue. Vai, Mohamed. Blue as impostor. Azul. Na verdade é purple, né? Não, 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 não. Bender. Bender. Não é o Bender, velho. Bender é o azul escuro. Então, que é o Bandarita. No, azul. No, azul. Azul. Nossa. Tá, ele tem dois votos. O problema é o azul votar no Banda e daí dá empate. Quer ver? É, provavelmente. É, boa, boa. Aê, jogaram bem. Arrasaram. Finalmente. É uma loucura. Mano, tá uma loucura. Nossa, o negócio tá funcionando. A gente veio pra fazer o desafio do inglês, a gente foi hackeado, a gente, todo mundo foi expulso, agora os caras não estavam falando inglês direito. Isso aqui não era o inglês, era o compromisso. Então é isso, amigos vitaminados, espero que vocês tenham gostado. Gravamos a improvisação na casa da Nana, porque ela precisou vir pra cá, porque ela tem que fazer alguns exames e tal. Então a gente resolveu, a gente precisa gravar pra galera, bater vídeo pra galera. Mas tá tudo bem comigo, tá? Tá tudo bem, tranquilo. Ela é normal, coisa da vida, rotina da vida, exames e tal. Sim, vida adulta. Exatamente. E é assim, galera, contamos com o apoio de vocês. Espero que tenham gostado do hackeado, bugado e... Improvation. Improvation. E é isso. Contamos com o apoio de vocês. Até a próxima. Um abraço e... Falou! Falou!